Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. A mistura do biodiesel no diesel será reduzida de 12 para 10% em setembro e outubro. A medida anunciada pelo ministro de Minas e Energia é necessária, já que a produção do biocombustível não será suficiente por causa da pandemia. A adição de biodiesel ao diesel no Brasil deve cair de 12 para 10% por litro, segundo o ministro de Minas e Energia. A decisão é necessária para garantir o abastecimento nacional, já que as entregas de biodiesel previstas podem não ser suficientes devido à pandemia do novo coronavírus. Em junho, o governo já havia aprovado uma medida parecida. Isso não se caracteriza de forma alguma uma diminuição da relevância que o governo federal atribui a essa exitosa política pública. É uma redução temporária, mas o mais importante é a gente ter um olhar do futuro. E o ministro assegurou o avanço da mistura do biodiesel, ou seja, chegamos em 2023 com 15% de biodiesel no diesel fóssil nacional. Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia são estados livres de febre afetosa sem vacinação. O Ministério da Agricultura publicou hoje o reconhecimento dos estados e das regiões do Amazonas e do Mato Grosso. Com o reconhecimento nacional, os estados terão a oportunidade de ampliar a participação no mercado internacional. Segundo a ministra Tereza Cristina, mais de 40 milhões de cabeças de gado estarão prontas para exportar para mercados mais exigentes. Esse é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional junto à Organização Mundial de Saúde Animal. A expectativa é que esse reconhecimento saia em maio do ano que vem. Atualmente, no Brasil, apenas Santa Catarina possui a certificação internacional como zona livre de febre afetosa sem vacinação. E o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, alcançou um lucro de 5 bilhões de reais no acumulado do primeiro semestre deste ano. O balanço foi divulgado hoje. No segundo trimestre, o banco registrou um prejuízo de 582 milhões de reais por conta da Covid-19. É que o banco usou recursos para concluir a transferência de 20 bilhões de reais do PIS-PASEP para possibilitar o saque emergencial do FGTS. Também foi suspenso o pagamento de financiamentos de mais de 28 mil micro, pequenas, médias e grandes empresas. As operações de socorro chegaram a 59 bilhões de reais e envolveram 171 mil empresas que empregam mais de 5 milhões de pessoas. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!